O crack surgiu no Brasil há 21 anos. De lá pra cá se espalhou de norte a sul do país. O consumo já é considerado uma epidemia. Quem consome o crack, uma droga cinco vezes mais potente que a cocaína, já perdeu a noção de tudo. Valores, família, da própria vida. Um sofrimento que atinge familiares e o próprio dependente. No braço, as marcas do último dia em que consumiu o crack. Em meio a alucinações, esse ex-usuário se queimou várias vezes com o cachimbo que usava para fumar. É hora que eu não gosto nem de lembrar, porque foi uma coisa muito... Até na hora que eu botei o cigarro no meu braço, eu lembro. Depois assim eu não lembro mais não. Só que quando eu olho assim, não gosto nem de olhar a mão. Eu sinto que era uma besteira que eu estava fazendo na minha vida. Me mutilando todo. Com o cigarro, tudo podia ser até pior, né? Algo opaco, como eu fazia de mim, me riscava tudo. Hoje, com 39 anos, conta que foram 25 anos usando drogas. Primeiro a maconha, depois a merla e a cocaína. Nos últimos dois anos, o crack. Para ele, a droga mais devastadora. O crack é ser mais prazer, é mais forte que as outras drogas. A minha vida foi uma derrota. Foi destruição, tanto para mim, para a minha saúde e para a minha família. Na família desta dona de casa, é o filho caçulo motivo de tanto sofrimento. Ele fuma o crack há um ano e meio. Sem conseguir ajudá-lo, ela está desesperada com a situação. Magro, desinteressado, para tudo. Não tem interesse para mais nada. Para estudar, para fazer curso, nada, 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 nada. Para ele, parece que só existe esse crack. É muito triste uma família passar por isso, porque leva a família junto, né? Muito sofrimento. Ainda mais ele que está com 20 anos, tem tudo pela frente. O crack é uma mistura da pasta base de cocaína com produtos químicos, o que o torna cinco vezes mais potente que a cocaína. É uma droga estimulante do sistema nervoso central, que quando fumada, vai do pulmão até o cérebro em 10 segundos. Logo após a chamada pipada, o usuário sente uma sensação de prazer e intensa euforia. Mas os efeitos são rápidos, o que faz o dependente se tornar compulsivo e fazer o uso da droga inúmeras vezes. Ela estimula todos os neurotransmissores que já têm essa responsabilidade de deixar você mais atento, mais ligado, sem fome, né? Então, isso, imagine, potencializado umas 50 vezes. Tudo fica muito mais acelerado. Aí vem uma angústia até chegar num quadro de depressão. Isso fica sendo insuportável e daí o desejo de queimar um pouco mais. O prazer dele é instantâneo, né? Aquele prazer de cinco minutos. Só que o prazer de cinco minutos dá aquela vontade de mais querer mais. Claro que não. Fuma um, dá vontade de fumar. Quando tiver dinheiro no bolso, compra o que tiver lá, desconto. Eu compro. Entre uma fumada e a outra, as alucinações. Tipo se fosse um filme de terror, alguma pessoa te perseguindo, algo assim que estava atrás de você, eu sentia assim, a pessoa me perseguindo dentro do carro, para as pessoas. E não podia haver carro preto que eu saía correndo. E as pessoas ficavam na rua, achavam estranho, porque toda vez que o carro parava, o carro vinha, saía correndo. Já estava ficando no sinado com a situação. No corpo, os primeiros sinais são emagrecimento repentino. Em menos de um mês, o usuário chega a perder até 10 quilos. Tem também aumento da pressão arterial e a aceleração dos batimentos cardíacos. Ele tem inicialmente, pode-se observar, uma mudança na face do paciente. Ele tem um afilamento da fáscia, facilmente observado. Um emagrecimento. Ele apresenta-se bem anêmico, porque ele passa a se alimentar mal. Ele passa a dormir mal. Ele vai ter alterações no humor dele. Ele torna-se uma pessoa bem mais ansiosa, mais agressiva. Passa a ter, durante o uso, ele fica uma pessoa mais agressiva. No início da abstinência, imediatamente após o uso, o que acontece? O sintoma do crack, ele é muito relacionado à quantidade que ele usa. E o efeito é muito intenso, porém muito rápido. Então, passado esse efeito inicialmente prazeroso, vem os sintomas absolutamente desagradáveis. Então, ele vai desde uma depressão intensa até uma ideação suicida. Seguido de uma ansiedade, uma irritabilidade, alucinações. Então, qualquer pessoa que conviva com alguém que está usando o crack, não é difícil perceber esses sintomas. E aí, o que tem que se fazer? Imediatamente uma intervenção. Quanto mais cedo iniciar um tratamento, maior a chance de sucesso no controle da doença. Totalmente dominado pela droga, a maioria das famílias não consegue fazer com que o dependente químico busque ajuda. Muitas delas acreditam que a internação à força é a única forma de tratar o usuário. É o que pensa esta mãe. Na marra ele não vai. Só se pegar e topar ele e levar. Porque ele está tão dominado por essa droga, por esse crack, que ele já não sabe o que é mãe, não sabe o que é irmão. A lei que rege as internações psiquiátricas é aplicada também para os dependentes químicos. São três os tipos. A voluntária, aquela que se dá com consentimento do usuário. A internação involuntária, que é feita a pedido de familiares e deve ser comunicada em até 72 horas ao Ministério Público, que irá acompanhar e avaliar o caso. E, por último, a internação compulsória, determinada pela Justiça. A internação involuntária é aquela que é feita contra a vontade do paciente, mas com o consentimento dos seus familiares, pais com relação aos filhos, esposos com relação às esposas e daí por diante. A internação compulsória é aquela onde a família não chega a uma decisão sobre a internação. Ou chegando a divergências, tem medo de ficar mágoas para sempre e aí resolvem procurar o Ministério Público e nós viabilizamos a internação compulsória, que é a internação decidida pelo Poder Judiciário e não pode ser revista por decisão da própria família depois. Mas nem todos os estados possuem vagas em hospitais psiquiátricos. É o caso do Distrito Federal, onde o Ministério Público só determina a internação se alguém arcar com as despesas. Sempre que nós somos procurados, muitas vezes as famílias já trazem o destinatário, o local que irá receber este paciente. Portanto, já trazem a clínica, o nome, e nós entramos em contato, confirmamos a disponibilidade de uma vaga, confirmamos as condições que será feita a internação por plano de saúde, se será feita mediante uma atenção gratuita, sem ônus, ou se a família vai pagar a internação. Temos casos que a família se dispõe a pagar, que o paciente tem recursos para pagar, mas que não se dispõe a se tratar. E aí, então, há necessidade da internação compulsória. Veja a seguir. O governo federal apresenta um plano nacional que pretende atacar o tráfico e o consumo do crack, mas não conhece o perfil dos usuários e nem a quantidade de pessoas que fazem uso da droga. Repórter Justiça volta já já.